Música Os vereadores mirins de Blumenau, no Vale do Itajaí, visitaram a Assembleia Legislativa na manhã de quinta-feira. Aproveitaram para acompanhar a sessão ordinária e também conhecer o processo legislativo estadual. Para o presidente da Câmara Mirim, a experiência é um estímulo para projetos futuros. É um prazer estar aqui hoje acompanhando como é que funciona esse processo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. É um prazer estar aqui hoje e também uma meta, né? Olhando ali o deputado Ricardo Alba presidindo a sessão, de alguma forma tento me imaginar ali sentindo nessa cadeira. Além do plenário, os vereadores mirins visitaram o gabinete do deputado Ricardo Alba, que presidiu a sessão. Na oportunidade, o parlamentar apresentou projetos referentes à região do Vale do Itajaí e de Blumenau, que defende no parlamento catarinense. O deputado também acompanhou a comitiva blumenauense em visita ao governador Carlos Moisés. O programa de vereadores mirins em todos os municípios catarinenses é fantástico. É um programa que ensina mais do que política, do que participação na sociedade. É um programa que forma cidadãos. Cidadãos para conviver, para construir uma sociedade melhor.